Rush Rush Rushers, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush Meu nome é Guilherme Freitas e hoje estamos no primeiro vídeo de um novo quadro semanal Estudos de pintura Mas, mas Guilherme, o que é isso, Gui? Olha só, veja bem, gente Eu também preciso continuar avançando nos meus estudos e alguns assuntos que eu ando evitando recentemente Eu quero me forçar a fazer isso que é difícil pra mim E no caso, a minha zona de conforto, aquilo que é fácil pra mim, são os personagens Eu simplesmente adoro me preocupar com luz e sombra nos contornos e o formato de um personagem Tudo isso são coisas que eu gosto bastante de fazer e eu encontro ali um certo conforto Porém, eu ando evitando muito a pintura de cenários Primeiro porque eu tenho uma imaginação pra criação disso um pouco ruim Eu tenho muitos recursos que aceleram a minha criação no caso de personagens Eu tenho bastante coisa que eu já sei, eu tenho bastante experiência É isso que eu preciso com pintura e desenvolvimento de cenários também Eu preciso de mais experiência, maior costume criando esse tipo de coisa Então, o meu primeiro objetivo com essa nova série semanal É incluir a produção de cenários no meu dia a dia desenhístico E pra fazer isso, eu vou utilizar aqui esse quadro aqui do canal Pra tá sempre me forçando a trazer um desenho que tenha mais a ver com cenário Ou a ver com o desenvolvimento de composição da cena Coisas assim, eu quero sair da minha zona de conforto E ficar naquilo que é estranho pra mim Até que fique um pouquinho mais natural Até que comece a fluir um pouquinho melhor Não é? É assim como essa frase não fluiu Guilherme, eu preciso fazer isso aí que você tá fazendo também? Ora, depende, né? O foco dessa série não é mostrar pra vocês o que vocês deveriam estar fazendo Mas é mostrar como eu faço aquilo que eu acho que eu preciso Eu espero que seja um guia também pra te ajudar a estudar Ou tentar sair um pouquinho aí da sua zona de conforto Isso é com certeza algo que eu consigo recomendar pra vocês Ir na onde você tem dificuldade Sair daquilo que é fácil pra você hoje E ir pra aquilo que é mais difícil Algo importante pra você lembrar também É que não é a arte individual Não é aquele momento de estudo Que vai fazer você ficar melhor, né? É o desenvolvimento desse hábito E desse constante adquirir de novas experiências E percepções sobre um assunto novo É isso que vai levar você a uma maior compreensão de algum assunto, né? É realmente se envolver completamente naquilo Mas o envolvimento tem que ter algum limite, né gente? Então eu coloquei aqui 45 minutos pra fazer esse desenho Isso aqui que vocês vão ver Eu fiz praticamente em 45 minutos mesmo Eu pausei em alguns momentos pra tomar uma água Fazer alguma coisa Mas eu fiz, né? Horas, né? Minutos desenhados Minutos realmente com a caneta na mesa Foram 45 E a ideia era tentar aproveitar o máximo possível Dessa referência fotográfica que eu tenho aí Pra tentar entender que formas legais eu posso utilizar luz e sombra E como é que eu posso representar esses elementos da natureza ali Pra criar um cenário Eu também acabei fazendo um estudo de cor aí, né? Tem muita cor, informação de cor legal nessa imagem Com essa névoa azulada E aí tem esse matinho também Tem o chão Eu adorei as cores que estavam acontecendo ali Então foi um estudo muito legal Uma coisa que eu até tentei fazer com as cores Nesse desenho todo aí É inserir saturações, né? E matizes que não existiam na minha referência Isso foi o que eu realmente tentei fazer Eu vi que tipo, na folha Eu não tinha amarelo, amarelo Mas se eu incluísse ficava muito mais legal No chão também não tinha roxo Mas se eu incluísse ficava mais interessante Eu gosto dessa ideia de fazer uma inclusão de matizes Que não existem numa referência Pra você tentar saltar um pouquinho mais A complexidade de cores que existem por ali, né? E funcionou bem até, eu acho, nesse daí Eu quero fazer isso mais vezes De forma a, né? Até entender um pouquinho melhor Como que eu consigo inserir essas cores que não existem Pra fazer algo ficar interessante Esse é um conceito que pra mim é relativamente novo Mas que eu achei muito interessante Então é algo também que eu tentei treinar aqui Nessa vez Mas eu também tava ali Não me preocupando muito com detalhes Eu não tô aqui pra fazer folha ficar bonita, né? Eu queria entender a composição geral E essa iluminação da cena Eu acho que o foco em cores e luz Foi um extra só pra eu me permitir Fazer algo um pouquinho mais próximo Dessa área de conforto que eu já tenho Eu acho que pra começar essa coisa toda Eu acho que esse aí é um bom encontro, né? Eu gosto de luz e sombra e cor Eu tenho um problema com cenário Vamos fazer um estudo de luz e sombra com cenários, né? Eu acho que foi um caminho legal Agora, no momento que eu tô gravando esse áudio aqui Eu já estou fazendo o meu próximo estudo E esse vai ser bem diferente desse daqui Vai ser sem cores E o foco vai ser, no máximo, luz e sombra Aplicado nessa ideia de criar cenários E pensar nessas coisas de composições pra cenário Nessa perspectiva intuitiva, né? Eu não quero ficar fazendo linha de perspectiva também Eu quero utilizar o que eu já entendo E fazer isso funcionar Então é uma coisa diferente E é aquilo de novo, pessoal Esse é o estudo pra mim É um estudo que eu preciso fazer Talvez o estudo que você precisa fazer Seja outro Seja de uma outra espécie Seja de um outro tipo Pro tipo de coisa que você realmente tá tendo problema agora, né? Essa é a minha fase É onde eu me encontro É onde eu preciso melhorar Então fica aqui de novo o avisinho Pra você não tentar fazer só o que eu tô fazendo Porque não é só isso, né? Você tem que fazer aquilo que você precisa E você sabe também que tá rolando um desafio de personagem Pode ser exatamente isso que você precisa É algo que te ajude aí a continuar desenhando A fazer mais coisas, a desenhar mais E eu criei, então, uma série de desafios semanais E o tema dessa semana é Máfia de Pelúcia E a ideia é criar uma arte com esse tema E postar ela em qualquer rede social sua Usando a hashtag Desafio Brush Rush Eu já fiz um primeiro rascunho aí na última live do canal Pra dar uma inspirada na galera Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em pensar em personagem Assim como eu tenho dificuldade em pensar em cenário Muita gente tem dificuldade em pensar em personagem Então eu acho legal pra todo mundo que é muito iniciante também Ter essa referência inicial Eu sei que o risco de fazer isso é que Eu vou acabar influenciando um pouco as decisões criativas de vocês Mas eu acho que é melhor ter um desenho que tenha alguma influência Do que não ter desenho nenhum E a minha principal função aqui é incentivar vocês a desenhar Assim, o desafio é criar personagens Então quem criar o personagem mais criativo Eu acho que a criatividade aí vai ser um fator também Então quanto menos parecido com o meu Mais você vai chamar a minha atenção Eu tenho certeza E quem chamar bastante a minha atenção provavelmente vai aparecer Na live final No final de semana eu vou fazer uma live E vai ter o feedback ao vivo Dessas artes que eu vou escolher algumas das artes Que vocês me enviaram Pra dar algumas dicas de criação de personagem De como que eu faria, né? Fazer uma versão minha do seu desenho Algo mais ou menos assim é o que vai acontecer Então participa aí, cara Manda ver Faz o seu desenho Coloca a hashtag Desafio Brush Rush E se mantém a regra do desafio Que é realmente fazer no tema, né? Você pode fazer mais personagens Manda ver Manda bala, cara Guilherme, eu reparei aqui nesse desenho Você não te resolve esboço nenhum Ah, gente De certa forma eu usei É que é mais um pouquinho difícil, né? De reparar Mas é porque Eu quis evitar usar linhas Pra definir o meu desenho, né? Eu quero usar formas, cores, manchas Pinceladas grandes, né? Que definem planos Que definem luz e sombra E o que eu puder fazer sem linhas, né? Eu tô muito tempo querendo desenvolver mais esse processo Que é um processo um pouquinho mais intuitivo Um pouquinho menos estruturado Um pouquinho mais divertido Onde você sai criando de cara Sem se preocupar muito com a estrutura interna E porque você já tem boas noções construídas em você, né? Quando você já tem essas boas noções Essas coisas que funcionam Você consegue fazer coisas menos estruturadas no começo E já sai algo que funciona, né? Então esse foco aqui é mesmo pra fazer essa pintura surgir meio que de cara E isso precisa de muito treino, né? Precisa de muita loucura Eu acho que quando a gente tá fazendo um processo que é mais estruturado Normalmente quando é pra um cliente Que precisa aprovar cada pedaço, né? Do desenho No momento Pra você não sair fazendo algo que não dá certo É ótimo você ter um processo super estruturado Isso foi até que eu ouvi do Mike Azevedo Num evento muito legal que teve Que eu participei E ele falava justamente isso, né? Um processo super estruturado É ótimo pra clientes Você mostra ali cada etapa da coisa Ele consegue aprovar e pedir modificações em cada etapa Ele pode fazer tudo Do jeito que precisa ser feito Um processo mais intuitivo Mais divertido Menos organizado Mais maluco Que nem esse que eu tô usando aqui Ele é ótimo pra você treinar Pra você se divertir Pra você praticar Você consegue realmente botar essas coisas em questão, né? É bom você ter essa flexibilidade Conseguir fazer as duas coisas Mas esse com certeza A forma menos estruturada É muitas vezes mais difícil Porque ela vai necessitar Pra ficar boa Que você já tenha boas noções Muito bem construídas ali dentro de você Com esses fundamentos Eu não tenho tantas assim Então é por isso que eu tô aqui Treinando que nem um maluco Não é mesmo? Mas Guilherme Nem pro personagem Bom, gente O rascunho do personagem Foi essa silhueta inicial Que eu acabei Eu falei, né? Eu tô fazendo aqui o desenho Eu vou incluir o personagem Cara, não tem como não incluir um personagem, né? Fica sem Eu acho que um cenário sozinho Fica sem muito propósito E quando você coloca um personagem Parece que tudo faz sentido Pelo menos essa é a percepção que eu tenho, né? Eu comecei com silhuetas E foi parte por parte, né? De certa forma é um esboço É um planejamento rápido Que pode ser alterado rapidamente também, né? Ele não tem muitos detalhes E de várias maneiras É um esboço também Não é só porque não tem linhas Que deixa de cumprir aquela função inicial No processo de criação da imagem É menos estruturado Mas ainda assim É esse processo de tentar encontrar O seu personagem ali por trás E esse é o nosso estudo, pessoal Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo Aqui no meu canal Brush Rush Eu adorei fazer esse estudo Eu vou gostar muito de trazer esses episódios semanais aqui Mostrando pra vocês desafios Que eu estou fazendo a mim mesmo Pra que eu consiga, né? Sair da minha zona de conforto E aprender mais, né? Eu preciso muito fazer isso E os cenários é algo que eu quero virar um mestre Até o final desse ano Eu quero estar fazendo cenários incríveis Então, fica aqui O meu compromisso com vocês É trazer mais cenários pro canal Com estes estudos de pintura E é isso aí, pessoal A gente se vê no próximo Valeu e... Falou! Tchau, tchau! Tchau!